Nós cria, eles copiam, e aí quem paquitão, taca mais uma na fila Mais um é o Nick e o DJ MG Tô na quebrada de foguetão da NASA Transalp preta chama atenção das bebés Quem não deu nada hoje vê mais na quebrada Desmereceu hoje, tá pagando pra ver E a carenagem do meu robôzão do ano Fico sujo, não entende nada Que na favela meu foguetão tá cantando E moia a mão esquerda na placa E o Rondondão na favela mete em marcha E acelera o torpedo que um dia foi o meu sonho E meus amigos eu já conheço que me apontaram o dedo E falaram que eu ia chegar longe Foi que eu ia chegar longe Olha eu cheguei, o famoso pesadelo dos modinha Eu realizei, persisti e conquistei O talento e a goma da rainha E a goma da rainha MG E ae, fã quem sabe, jogador caro Só lançamento avaliado em milhões Então toma Mais um amigo e o DJ MG E a carenagem do meu robôzão do ano Fico sujo, não entende nada Que na favela meu foguetão tá cantando E moia a mão esquerda na placa E o Rondondão na favela mete em marcha E acelera o torpedo que um dia foi o meu sonho E meus amigos eu já conheço que me apontaram o dedo E falaram que eu ia chegar longe Foi que eu ia chegar longe Olha eu cheguei, o famoso pesadelo dos modinha Eu realizei, persisti e conquistei O talento e a goma da rainha Olha eu cheguei, o famoso pesadelo dos modinha Eu realizei, persisti e conquistei O talento e a goma da rainha MG E a goma da minha rainha